O Senhor amado, prova de amor maior não há Que doar a vida, meu irmão Prova de amor maior não há Que doar a vida, meu irmão É chegada a minha Páscoa, vos amei até o fim Amai-vos uns aos outros como eu vos quero amar Prova de amor maior não há Que doar a vida, meu irmão Prova de amor maior não há